Fala, galera! Bem-vindo aí ao canal de futebol, trazendo tudo sobre o futebol brasileiro. E o Lisca Doido trouxe uma fala que realmente não tem nada de doideira. A gente vai falar sobre isso, mas peça sua inscrição, peça o seu like. Quanto mais inscrito a gente tiver, mais a gente vai representar vocês. Lisca Doido deu um choque de realidade para o torcedor do Fluminense. Por que eu digo isso? Porque ele falou das características de jogo do time do Fernando Diniz e as características de jogo do time do Mano Meniz. É como se você estivesse trocando um pneu de um carro andando. E é o que está acontecendo no Fluminense. Por que? Ele disse que o Fernando Diniz gosta de toque de bola, jogo mais próximo. E o elenco do Fluminense foi trabalhado nesse estilo de jogo do Fernando Diniz. Não no estilo de sair de maneira reativa pelos lados do campo. Não dá para os jogadores que não são fortes fisicamente, como é o caso do Keno, como é o caso do Gano, como é os jogadores de lado de campo do Fluminense, jogar de maneira reativa. De maneira que a gente viu ontem. Claro que se ele tivesse tempo, tivesse terminado a temporada, ele ia pedir alguns reforços visando isso. Mas não é o caso desse elenco do Fluminense, que gosta de jogar com toque de bola, dominando o adversário. E a idade para jogadores assim jogar, se matando, indo e voltando, não vai dar jeito. Não dá para o ponta ou o Keno voltar para marcar o lateral do time ou o ponta do time adversário. Então, o Lisca deu um choque de realidade em um treinador de futebol que está em momento de baixa. E já teve passagem com a casinha do Fluminense, sendo treinador do Fluminense. Quero saber de vocês o que vocês acham. Lembrando que cobertura completa de campeonato brasileiro é aqui no canal de futebol. Abraço!